Existem vários tipos de cortes, tá? Um deles é esse daqui, que a gente corta e segura. Enquanto a gente está segurando, a orquestra, por mais que a gente cortou e o som foi embora, a orquestra tem que manter os instrumentos na posição. A orquestra só sai da posição quando a gente desarma. Ou seja, para amarrar o que eu falei lá no começo, pré-elevare, a orquestra arma, corte, a orquestra permanece armada e solta quando a gente soltar. O silêncio que vem, como diz um maestro amigo meu, o silêncio que vem após a música faz parte da música.